Oh, Tu herdeiro do Reino Celeste Por que Tu dormes tão perto do lar? Logo desperta e veste a armadura Vais a vitória por Cristo ganhar Grandes potências ordenam Suas forças Para o combate final decidir Ouve a distância o ruído dos carros Filho do Reino, não queiras dormir Não te detenham prazeres terrenos Pois bem depressa terão de passar Rompe as cadeias que ao mundo Te prendem Vem logo a Cristo que Te há de salvar Vem e confia esperando Sua glória Pegue Tua fronte, está vindo o Senhor Lá no horizonte já rompe a alvorada Filho do Reino, transporta em louvor E a vida o Senhor E a vida no rompe a alvorada Filho do Reino, transporta em louvor